Oi gente, aqui é mais um vídeo com a Natalia Olivia Reborn Pois é gente, hoje a Olivia tá ali A Olivia tá meio assim com preguiça e isso daqui tá gente, é a minha gata tá Beleza E gente, ó, meu irmão acabou de chegar ali Oi gente E hoje eu vou mostrar pra vocês eu cozinhando pra Olivia Eu vou fazer o almoço dela, né Gente, olha, gente, tá meio escuro aí, peraí Olha gente, olha esse cabelo Não, esse cabelo aqui tá coisa mais linda, gente Diz que a técnica da trança resolve mesmo, olha E eu puse essa tiarinha aqui Tá pra ficar mais tumble, né E então, olha aí, né Tá de pijama, gente E assim, eu vou mostrar o que eu vou cozinhar hoje Primeiro eu vou acordar a Olivia, né, por causa assim Oi Tita Bom dia Aqui gente Fala oi gente Fala oi pra ela Fala oi Tita Fala oi Ih Ai, que espécie, olha Gostosa Ih, gente Olha Olivia Acorda, filha Ai, mamãe Acorda Gente, ela ainda tá com essa roupinha Eu vou trocar ela hoje E vou ver se eu ponho uma roupinha na minha gatinha Vou deixar a Olivia sentadinha aqui Gente, já pus a... O celular tá tremendo desse jeito Porque aqui o rabo Que é a Tita É a minha gata, entendeu A Tita é a minha gata, tá Ela tá aqui em torno de mim Hoje ela resolveu ficar perto de mim Gente, eu já sentei Olha esse cabelo, gente Eu tô falando que... Gente, onde que ela põe a pata? Vamos cozinhar, filha Vamos lá, meu amor Não, mamãe Você que vai cozinhar pra mim Tá bom Então vamos lá, né Então, gente Olha a outra Pois é, né É uma mais folgada do que a outra É, ela me ama, tá Que que foi? E que minha pincel já quer? Precisa gravar meu vídeo? Eu não posso dar minha atenção só pra você, não É isso? Hum? Dá carinho pra ela, Natan Olha, ele pega e me roubou Não posso, não, filha Ih, gente Então Gente, o cheiro tá caindo Eu vou fazer arrozinho Eu até já tenho ele aqui É Requentado que eu fiz ontem Sobrou E pra fazer, gente Assim, alguns pedacinhos eu fiz de EVA Tipo esse pedacinho E outros pedacinhos eu fiz de papel mesmo Natan Então eu resolvi Eu resolvi pegar E vou cozinhar mesmo aqui Agora de carne, assim, gente Eu tenho peixe Bife Que eu fiz aqui Eu fiz De papel Gostei muito do resultado Carne de... E de carne de panela, gente Eu vou fazer bife hoje Pra mostrar pra vocês Que, ó Com um pedacinho de papel Eu vou fazer um bife De mentirinha Pra você brincar com a sua bonequinha Gente, já peguei O bife Ele tá aqui, ó Olha Eu fiz ele desse jeito E fiz o tipo 3D Né? Quando você tá cortando Aí eu não colei as pontas E deixei assim Tipo que tá desfiando, olha E gostei muito Aqui eu pintei de preto E aqui eu pintei de azul Ou marrom E a bandejinha Eu também fiz de papel Então, por enquanto A gente tem essas coisinhas aqui Vou falar pro Natan Descer da cama E, gente Pra quem não conhece A nova moradora Aqui de casa Pois é, gente Ela é uma filhotinha Eletrônica, tá? E eu vou falar um vídeo Mais detalhado dela O nome dela é Belinha E o Natan Vai dar o leitinho dela Né? Que é a filhotinha Ela ainda, mano É um cachorrinho Então, Natan Vai lá pra outra cama Vai lá pra outra cama Aqui Vai lá O Natan já tá indo Na outra cama Eu vou cozinhar aqui Aqui, gente É o fogão Mas, na verdade Isso daqui é uma caixa Que a minha professora Me deu A professora é o Zirene Olha Que é da escola Natan É, Natan Gente Ela escolhe 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 Modélica Lago dos Cisnes E esse daqui Eu saí bem No soletrando 2020 Terceiro ano Matutinho Eu tava viajando Olha Ela bebeu tudo Né, Natan? É E eu amei Essa decoração Eu gostei muito Desse EVAzinho Aqui De florzinha Dentro da caixa Eu coloco Uno É O dominó Que eu tenho E o jogo da memória Assim De animais Que eu também tenho É uma E o Natan joga Joga nada Por nada Mas joga E eu uso Essa parte daqui Pra fazer Que é o fogão Porque o meu Fogãozinho De papel Estragou Que um dia Eu tava com raiva Aí eu rasguei ele Que coisa Que lógica E Agora Gente Eu vou Cozinhar Vou começar Pondo o arroz Nessa panelinha Aqui Que na verdade Nem é uma Fogão Não Pera aí Eu vou passar Um ovinho Também Olha Delícia Agora Vou pegar Aqui Uma colherzinha Gente Eu tenho Álcool em gel Aqui Tá bom Tá bom Deixa eu pôr aqui Gente Tá de perto Tem esse Esse negocinho Aqui Põe óleo Junto Eu tenho Esse Esse álcool em gel Aqui Mas você sabe Ele não derrama Olha Ele fica lá Eu joguei de cabeça Pra baixo Mas tem álcool Aqui Ó Posso provar O meu dedo Tá brilhando Então eu finjo Que ele é o óleo Porque Ele não desce O álcool Só se eu virar Assim Mas não vai descer 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 Pus um pouquinho de óleo Eu vou fazer o bife Vou colocar ele aqui O Natal vai me ajudar A fazer o bife E o Natal vai fazer assim Gente Vou mostrar Como eu tô fazendo Aqui Quanto o Natal faz Eu vou mexer O arrozinho E volto com vocês O Natal já pôs o sal A gente vai parar de mexer E agora eu vou pegar o suquinho da Olivia Gente, cadê? Achei Aqui o suquinho Deixa eu pôr o fogão Mais pra cá Aqui o suquinho, gente Eu fiz esse suquinho aqui Eu usei gelatina E água Tá? Misturei assim, ó E deu a consistência de suquinho Eu vou pôr no pratinho Pra Olivia comer Gente Olha Eu aproveitei Que o fogo Já tava ligado De mentirinha Tá? E Peguei e fiz ovo frito Também Vou colocar aqui Um pouquinho O arroz Eu acho que eu pus muito Deixa eu tirar Olha que cozinha mais doida Vou colocar um pouquinho Vou pegar o bife Com essa colherzinha aqui Que o Natan tá mexendo E os ovinhos também Os ovinhos usando o seu filho de aveia O seu filho de papel É, gente, eu tô com fome Não dá pra tá com fome, né? É, velho Eu tô com fome, hein? Não, a Belinha já comeu Gente, eu tô com fome Gente, agora eu vou lá dar a comida pra ela Vou pegar aqui Talvez se der Eu grave outras coisinhas Eu vou lá dar a comida pra ela E já volto Gente, eu gravei a comida Ela comeu tudinho, olha Sobrou nada no pratinho E esse pratinho eu fiz com um rolinho de fita Que já tinha acabado É, uma plaquinha de EVA grosso E fita adesiva pra tampar Porque a cola não tava dando certo Aí eu pus bastante fita, olha E até que deu certo Até que eu gostei, né? E Olivia, de sobremesa Eu vou te dar um fine, né? No vídeo Dois Estudos Eu mostrei os fines que a gente comprou E a Olivia não comeu Eu acho que comeu Eu não lembro Mas a gente comprou Fines e cubos Ácidos de morango Fines de gelatina Melancia, né? Em forma de gelatina Água de morango Esse daqui eu fiz ele E ficou muito bem legal Ô Olivia, qual que você vai querer? Ah mamãe, eu quero Fines de gelatina de melancia Fines de gelatina de melancia Tá bom? Tá aqui gente E enquanto a Olivia come Que ela vai comer aqui Eu dou Aqui filha Eu vou arrumar a cozinha Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês como eu arrumo a cozinha Pra vocês ficarem meio assim Nossa, que legal, né? Pois é gente O suquinho a Olivia não quis beber Mas tudo bem Eu não vou criticar Porque ela não bebeu o suco Às vezes eu nem bebo também Então Eu vou colocar o resto de arroz Que sobrou Que ninguém comeu Dentro aqui da marmitinha Sobe bem pouco arroz Mãe, sobrou Mãe, sobrou Não sobrou Bife Então Isso daqui eu vou lavar Um fogãozinho Vai ficar aqui em cima da maleta Por enquanto E é isso gente Agora Eu tô calçando minha sandália Que é difícil, entendeu? Nossa gente Some a sandália E some tudo aqui Entendeu? É o maior difícil Agora Eu vou colocar a Olivia Pra dormir Gente Olha Eu só tirei aqui A blusinha da Olivia Porque eu acho Que não ia precisar E Vou colocar ela aqui na cama Não tá muito frio Mas eu vou colocar Essa cobertinha aqui nela Gente Calma disso Pois é Eu vou Nossa Eu vou arrumar aqui Né gente Olha Eu tô aqui né Olha Porque essa coberta aqui Ela é bem grande Né Eu falo pra vocês Mas A Olivia Eu vou pegar o bico dela agora E assim Vocês devem estar se pensando Matri Por que você tava querendo Outra bebê? Gente Porque assim Eu tava querendo Fazer novelinhas Né Igual todas as pessoas Que tem bebê O canal fazem E eu ainda não fiz Né Então eu queria fazer Mas eu acho que só com Uma Uma boneca Eu acho que não era legal Fazer né Então Por engano Eu comprei Só Então gente Agora eu quero Mais uma Pra fazer Companhia Pra Olivia Pra mim também Gravar novelinhas E eu vou comprar Uma mais grandinha Ou uma mais grandinha Por causa Sim né gente Sim Pra fingir que Olivia É a irmã mais nova Né Mas Olha Fica bem arrumadinha Aqui na caminha E a menina E a menina lá em cima Então é Bem legal Também Eu vou gravar Muito vídeo Com as duas As meninas Brigaram Ou as Os gêmeos Brigaram Por causa Né Você vai comprar Um menino Igual A Olivia Vai ser gêmeos Né Então eu ainda Não sei gente Mas assim Eu tô muito animada Pra ver Se eu compro Né E no dia Que a gente For comprar As coisas Gente Eu vou mostrar tudo Pra vocês Um beijão gente Era isso que eu queria mostrar Como eu faço O almoço da Olivia Como eu brinco Na Perdida da tarde E talvez Mais tarde Eu grave Outro vídeo Pra vocês Talvez Tá Talvez E um beijão Tchau gente